Com a diversidade gastronômica de diversos países, teve início na noite desta sexta-feira, dia 22 de julho. Mais uma edição da Feira das Nações em Paranaguá, no litoral do Paraná. A festa segue até o final do mês, com miguarias preparadas pelas comunidades que vivem na região. Tem as barracas com os pratos típicos, com os países aqui, com a sua culinária. Então isso é muito importante. Durante toda a programação da Festa das Nações, além das culinárias típicas de cada país, shows à parte acontecem durante todas as noites aqui no palco central, animando a cidade de Paranaguá. Stephanie Oliveira e Flávia Escanufa, as estrelas do The Voice Kids, estiveram no palco abrilhantando o início da festividade. Estou muito feliz de estar cantando para Paranaguá. Estou muito feliz de estar cantando com todo mundo. Paranaguá é maravilhoso. Eu amo aqui demais. A minha é super gratificante, muito lindo. É meu primeiro show, na verdade. Ano passado eu não fazia show nenhum, gente. Aí eu comecei, quando eu fui para o programa, eu fui no intuito de também ter essa proporcionalidade de shows, de fazer show, de fazer tudo. E é muito legal. A vibe da galera foi muito boa. E eu queria agradecer à prefeitura por ter me convidado. Eu gostei muito mesmo. E só tenho a agradecer. Uma experiência maravilhosa. Além de artistas locais e regionais, shows a nível nacional estão na programação. Dia 27 é o Eduardo Costa e o Leonardo, com o cabaré. Está aí o Mitiago no dia seguinte, no dia 28. É o show da virada, né? Dos 369 anos da nossa cidade. E finalizando no dia 29 o show do André Valadão. Então, isso é importante. Gera divisas para a nossa cidade. As pessoas vêm do litoral, vêm de fora, né? Do estado do Paraná também. Prestigiar o berço da civilização do litoral do Paranáense. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?